25 de Abril, dia da liberdade. 34 anos da revolução. Desfile do Marquês de Pombal ao Recio, dia 25 de Abril, às 15 horas. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Dia 25 de Abril de 1974. Portugal descobre-se livre de um pesadelo de miséria, injustiça e luto. O povo começa a sabê-lo às 4h30, da manhã mais clara dos últimos 48 anos. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho, Quando o povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, enamoradas as alas dos soldados e crianças. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia que o povo unido jamais estaria vencido. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. E então, cooperários, mineiros, pescadores e ganhões, marsanos e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres a dias, pedreiros, reformados sem pensões, de atilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrabuchavam, cantores que não se vendiam. Mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apartavam os cintos dos que os ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados, na mesma luta de ideais, ambos setores explorados ficaram partes iguais. Mesmo que seja com frio, é preciso aquecer, pensar que somos um rio que vai dar onde quiser, pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteiras, e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. Tomates no minho com pés de linho, no alentejo com pão, no ribatejo com vinho, na beira com requeijão, e trocando agora as voltas ao vira da produção, tomates no alentejo e na beira requeijão, no alentejo bolota, no algarve maçapão, vindimas no alto do ouro, tomates em azeitão, azeite da cor do ouro, que é verde ao pé do fundão, e fica amarelo puro nos campos do baleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isto, é isto a reforma agrária em sua própria expressão, a maneira mais primária de nós termos um quinhão da semente proletária da nossa revolução. Quem a fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. De tudo que Abril abriu, ainda pouco se disse, um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um pão que se repartiu, um capitão que seguiu o que a história lhe perdisse, e entre vinhas, sobredos, vales, sucalcos, searas, serras, atalhos, varedas, lasírias e praias claras, um povo que levantava sobre um rio de pobreza a bandeira em que ondulava a sua própria grandeza. De tudo que Abril abriu, ainda pouco se disse, e só nos faltava agora que este Abril não se cumprisse, só nos faltava que os cães viessem ferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente, na frente de todos nós. Povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. O povo ressuscitou e lançou o desafio. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Agora ninguém mais cala este povo que é semente de poder falar quem fala, de poder sentir quem sente, de saber tomar nas mãos o seu poder popular, poder recebermos irmãos e de sabermos estar. Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós.